Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando Kutsuki. Pois é, estou sentada dessa vez, o cenário está mais encolhidinho. Cliquei direito no grupo, né? Eu tenho dificuldade de gravar nas últimas três semanas. Se você tiver interesse em saber porquê, entra no grupo Teorizando Kutsuki, cujo link está aqui embaixo na descrição. Por isso também estou falando um pouquinho baixo, porque agora já é meia-noite e meia. Mas, de qualquer forma, eu finalmente vim trazer para vocês mais um vídeo normal, mais um vídeo gravado, além das nossas tradicionais lives. E eu fiquei por muito tempo matutando o que eu poderia fazer, que vídeo eu poderia fazer que ninguém ainda tinha feito sobre o bendito do chapéu gigante. Eu pensei, no lugar de jogar possibilidades, previsões do que esse chapéu pode simbolizar, por que não fazer um vídeo recapitulando o que a gente já sabe? Ou melhor dizendo, recapitulando a nossa teoria mestra aqui do Teorizando Kutsuki, a famosa teoria 21, a teoria suméria. Que quem está acompanhando o canal há mais de dois anos já deve conhecer. Uma galera que eu recomendei na live, na live do 906, eu comentei essa teoria. Uma galera foi assistir e deu like, comentou e tal. É uma teoria de dois anos atrás e que depois desse último capítulo ficou ainda mais forte. Essa teoria, na verdade, tem quatro anos para mais. E cada vez mais, a cada novo capítulo, ela só se torna mais forte. Até hoje, não teve um capítulo que colocou ela para baixo. Só reforçou ainda mais. Eu vou fazer, então, nesse vídeo, uma recapitulação, um resumo dessa grande teoria do canal. Mas se você quiser ver ela na íntegra e saber de mais detalhes sobre as minhas pesquisas, o link vai estar na descrição. Ela tem 24 minutos e a qualidade do canal era diferente. Eu não tinha a minha câmera ainda, estava fazendo a vaquinha para comprar a câmera. Então, dá aquela paciência, né? Mas ainda se a teoria é muito boa, vale a pena. Basicamente, por que essa teoria é chamada de teoria 21 ou teoria sumérica? Simplesmente porque a teoria completa dava 21 folhas. É realmente uma teoria muito extensa, por isso que o vídeo original é bem, bem longo. Vou tentar fazer o possível para isso aqui não ficar tão grande assim. E suméria, porque ele é baseado na civilização suméria. De acordo com essa minha teoria aqui, ó. Vale lembrar que se vocês forem passar para canais grandes e tudo isso. Essa teoria é 100% minha. Pesquisas minhas. Então, por favor, se for divulgar por aí, dê os créditos, ok? Porque deu muito, muito, muito trabalho de verdade. Há dois anos eu teorizei de que os sumérios são a base do Oda para criar o Reino Antigo e os Teirubitos. E eu vou explicar resumidamente por que nós temos essa crença aqui no Teoruzan Kutsuki. Basicamente, os sumérios foram aqueles que citaram o Reino de Goa pela primeira vez. Reino de Goa que existe no nosso mundo e se encontra na Índia, que foi uma das terras colonizadas por Portugal. E é muito interessante a gente ter essa história do chapéu de palha gigante e tudo isso justamente no arco que a gente tem o Steli, né? Que é o rei atual de Goa. Goa sempre presente na história de One Piece. O idioma dos sumérios era baseado no som, das sílabas e tudo mais. O que reforça o conceito da voz de todas as coisas que existem em One Piece. Os sumérios também foram aqueles que inventaram os barcos, as leis, a arquitetura, a agropecuária, muito assim da base da civilização, foi criado pelos sumérios. O primeiro manual de medicina também foi criado pelos sumérios. E eles tinham a crença de que as doenças eram basicamente demônios, seres cruéis que estavam dentro do corpo das pessoas. E que os remédios eram o que instigavam eles a sair. O que acaba lembrando o conceito de Akuma no Mi. Além disso, os sumérios se chamavam, eu vou falar em português mesmo, porque no meu último vídeo eu tentei falar em sumério e ficou terrível. Ou de cabeças negras, ou os senhores civilizados. Eles têm uma figura muito importante em sua história, um grande conquistador, que é Sargão o Grande. Que caso o Joy Boy não seja baseado naquele rei da Indonésia chamado Joy Boyu, que é bem mais provável que seja pelo nome. Eu acredito que ele possa ser baseado em Sargão o Grande, que foi um grande conquistador que teve terras nos quatro cantos do mundo. Conhecido até então, né? Claro, os sumérios também inventaram a astronomia. E eles sabiam da existência de Plutão há quase 4.500 anos atrás. E todo o seu conhecimento, segundo eles, veio de um planeta chamado Nibiru, dos seres chamados Anunnaki. E aí que a coisa começa a ficar tensa. Os Anunnaki, traduzindo para o português, ficam os gigantes celestiais. Pois é, qualquer semelhança com o nome dos Teirubitos não é mera coincidência, porque eles são os dragões celestiais. Aí você fala, peraí, civilização antiga, reino antigo, a gente acredita que tem a ver com isso. Agora você está falando de Teirubito? Pois é, meus queridos. E é que a coisa fica tensa, porque na verdade seria uma coisa só. E aí que está a grande guerra. Porque os Anunnaki, os gigantes celestiais, eram seres puros, que viam de Nibiru, né? Desse planeta, que lembra muito aquela história de capas do Enel, que foi reforçada com o último capítulo, 906. Quando a gente percebe que a nave deles, caso vocês não tenham visto, eu vou colocar a imagem aqui no vídeo, a nave deles parece muito, o chapéu de palha invertido. Esses seriam os gigantes celestiais, os primeiros Teirubitos. Eles eram representados pelos sumérios como seres com capacete, assim. Eles lembravam muito astronautas, tanto é que o livro Seriam os Deuses Astronautas fala sobre a civilização sumérica. E se isso não fosse o bastante, é dito que eles eram um terço maior que os humanos. Lembrando que o do Flamingo tem 3 metros e 11. Ou seja, ele é bem maior que as pessoas normais. E existe esse negócio de pessoas muito grandes no mundo de One Piece. Mas aí você me pergunta, mas onde é que os Teirubitos se misturam com os discos? Eu estou ficando um pouco perdido. Existe uma frase que muitas mitologias concordam, que é os deuses se cantaram pelas filhas dos homens. Basicamente, os primeiros Anunnaki, aquele pessoal que veio da lua, do Enel, começou a se misturar com a raça que existia na Terra. Porque a gente não sabe o nome da Terra de One Piece. Mas enfim, eles começaram a se misturar. E aí, da união, como várias mitologias acreditam, da união de deuses e humanos, nascem os gigantes. Os filhos do pessoal que veio do céu e o filho do pessoal que veio da Terra eram os primeiros gigantes. E, no entanto, existiram alguns Anunnaki, alguns gigantes celestiais, que preferiram não se misturar, e continuaram puros. Esses, sim, deram origem aos 20 reinos que formaram o governo mundial. E os mestiços continuaram se misturando, continuaram se misturando, e alguns foram ficando menores pela miscigenação, e se tornaram quase humanos normais, em questão de estatura. Enquanto outros se tornaram maiores, porque continuaram se mesclando entre gigantes, que é o caos do Saulo. O Saulo é um di e é gigante, certo? Mas o que dá mais força para essa teoria de que Teirubitos e Dis pertencem a um mesmo grupo é que a civilização suméria começou a ficar um pouco perdida. Como a gente ia chamar esse pessoal miscigenado, esse pessoal que não eram humanos normais, eles eram como deuses, eles eram como a gente tem na mitologia grega, por exemplo, os semideuses, né? Eles tinham as características dos Anunnaki e tinham características humanas, porque os gigantes eram chamados de gigantes, beleza, ok. Mas e os outros? E os que nasceram depois, que foram ficando menores? Esses seriam chamados como? E os sumérios criaram uma palavra para isso, e basicamente abreviaram essa palavra mostrada para a gente de forma abreviada. E na tradução romana, que caso vocês não saibam, é o A, B, C, D, essas coisas, eles colocam a abrivação como de ponto. Exatamente, esses seres que são o resultado da miscigenação entre os gigantes celestiais e os humanos, os filhos dos primeiros gigantes são os Di, os Dinger. É, eu sei que não sou, meu Deus do céu, que foda, mas Dinger é isso que significa, que em bom sumério significa deuses, de, de deuses. Engraçado que em português cabe perfeitamente, porque para as pessoas normais eram isso que eles eram, deuses, eles tinham a capacidade dos criadores e toda a humanidade dos humanos, né? Que sou meio redundante, mas vocês me entenderam. E é por isso que existia tanto medo dos Teirubitos, dos dragões celestiais para com os Dias, porque eles eram, representavam tudo aquilo que eles odiavam, né? Os Teirubitos que se manteram completamente puros não conseguiam se ver naqueles seres completamente miscigenados. Que a gente vê coisas que acontecem até hoje em dia, né? Por exemplo, o que aconteceu com o nazismo, aquela história de raça superior. E isso acabou criando confronto entre eles, os criadores, e faz sentido os Teirubitos se chamarem de criadores, porque eles realmente seriam, e os Dias, que são aqueles que querem unir todos os povos, que ironicamente é o sonho da Big Mom, né? E nessa teoria tão antiga aqui no canal, que na minha opinião é a melhor teoria do canal Teresano Kutsuki, se encaixa perfeitamente nós termos um chapéu de palha gigante. Ora, pois, ora, pois, esse chapéu seria de Joy Boy, muito provavelmente. Se fosse o líder, como muita gente acredita, do Reino Antigo, ele seria o primeiro filho que ficou na Terra. Porque Joy Boy seria o primeiro filho dos gigantes celestiais e dos humanos. Ele seria um gigante também. O Joy Boy seria aquele que começou a miscigenação, tipo o pai de todos, o Odin, e ele usaria um chapéu de palha. O Joy Boy foi responsável por criar a primeira civilização unindo do bom e do melhor, né? Os gigantes celestiais, os humanos. Foi provavelmente o Reino Antigo, sei lá, o Reino Dinger. Então ele se fortificou e ameaçados os Teirubitos, os Teirubitos que se mantinham puros, né? Os líderes dos 20 reinos atacaram o Reino Antigo. E, basicamente, a guerra de 800 anos atrás foi uma grande briga em família. Mas, então, é isso, meus queridos. Eu fico com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se vocês quiserem ver a Teoria na Íntriga, não se esqueça que o link está aqui embaixo, na descrição. Não se esqueça de conferir também o link da nossa vaquinha, para melhorar as lives do nosso canal. O link do nosso padrinho, do grupo Terzano Kutsuki, da página Terzano Kutsuki e tudo mais. Não deixe de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Também não esqueça de deixar o seu like, que ajuda bastante o canal a continuar a crescer. E é isso, gente. Muito obrigada. E nos vemos no mar. Tchau. 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 Tchau.